O VATICANO Cerca de 70 soldados da Guarda Suíça do Vaticano estão caminhando da Suíça a Roma para comemorar o quingentésimo aniversário do Exército Privado do Papa. Tenho 41 anos e fui guarda suíça no Vaticano por dois anos, de 1984 a 1986. Eu tenho 62 e fui guarda suíça entre 1964 e 1966. O que nossos predecessores fizeram há 500 anos é algo de especial e quero sentir isso. É uma experiência única na vida de poder estar participando deste evento e também um desafio. Será uma marcha dura, seguramente. Nos últimos dois anos, estávamos treinando cada semana. Os 720 quilômetros não me desanimam. Estou apenas focalizando nos 30 quilômetros que iremos fazer a cada dia. Acho que será possível, mas seguramente essa marcha não deve ser subestimada. Irão encontrar a minha família em Roma e teremos uma grande festa com os soldados ativos da Guarda. Talvez visite mais uma vez Roma por alguns dias, onde me sinto chegando em casa. Todos nós temos tantas boas lembranças desta cidade. Porque todos nós temos tantas boas lembranças desta cidade. E a benedição de Deus, onnipotente Padre e Filho e Espírito Santo, dicendo a sua de vocês, andam na paz e com a joia de Cristo. E a benedição de Deus, onnipotente Padre e Filho e Espírito Santo.